Três palestinos morreram nesta segunda-feira no cerca de 20 bombardeios israelenses sobre Gaza. Os ataques foram uma resposta ao lançamento de mais de 200 mísseis contra Israel que deixaram cerca de 10 feridos, um deles em estado grave. Dois dos mortos nos bombardeios, que tinham 27 e 22 anos, seriam integrantes de um braço armado da Frente Popular para a Libertação da Palestina. Mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente. A terceira vítima tinha 23 anos e foi identificada como integrante de um braço armado da Jihad Islâmica, segundo reivindicou a milícia em comunicado. Outros nove palestinos ficaram feridos nos bombardeios. O exército israelense respondeu ao lançamento de 200 mísseis com bombardeios aéreos e terrestres de aviões de combate, helicópteros e tanques contra 20 alvos militares do Hamas que governa Gaza e da Jihad Islâmica.